Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Insight. Hoje, na nossa edição do podcast, nós vamos abordar a questão da cibersegurança. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com Felipe Gomes, que é sócio de Cyber da Deloitte, também com Ader Abril, que também é sócio de Cyber da Deloitte, e com Paulo Ricardo Martins Calvo, que é especialista em segurança da informação do Banco Inter. Pessoal, muito obrigado pela sua participação no podcast do T-Insight Talk. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da experiência, da participação de vocês na área profissional, na participação de vocês nesse mercado de cibersegurança. Então, eu gostaria de convidar aqui o Felipe para dar início ao nosso bate-papo, começando sobre a sua participação nesse segmento e como é que você trabalha abordando essas questões de cibersegurança. Claudinei, obrigado. Obrigado por facilitar essa conversa. Olá, eu sou Felipe Gomes, sócio da Deloitte Cyber. A maior parte do meu tempo é dedicado aos temas de privacidade e proteção de dados, além de estratégia de cibersegurança. Atuo na área há mais de 20 anos, pelo menos nos últimos 10, 15 anos dedicados à cibersegurança. Prazer estar aqui com vocês. Paulo, como é que você está lá no Banco Inter cuidando dessa área de cibersegurança? Um desafio bom lá no Inter, uma empresa que tem um crescimento muito bom, muito rápido, homogêneo. Tenho aí 14 anos de área de TI. Eu brinco com o pessoal que eu passei por todos os degraus ali de TI, suporte, infracloud. Estou na área de segurança em torno de 8 anos e ainda me considero um aprendiz ainda. Acho que a velocidade que a tecnologia tem mudado, se a gente falar que sabe tudo, é uma mentira. A gente tem alguma coisa esse ano, que ano que vem nós vamos ver mais e nós vamos começar a aprender do ano que vem uma tecnologia nova. Sempre um aprendizado lá no Inter. E, Adel, como é que você chegou lá na área de cibersegurança da Deloitte? Como é que você desenvolve o seu trabalho lá? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com os colegas aqui, participando desse podcast. Bom, eu estou na Deloitte há 23 anos, então desenvolvei toda a minha carreira na Deloitte, trabalhando com a parte de riscos de tecnologia, segurança da informação. Estou na área de cibersegurança. Nos últimos cinco anos eu tenho trabalhado mais focado a partir de resposta a incidências cibernéticos, detecção de ameaças. Então, tenho trabalhado bastante, noites sem dormir, muitas vezes, pela quantidade de incidentes que a gente tem visto. E nos últimos anos também eu tenho desenvolvido as iniciativas de ciber no setor financeiro, que é um setor que consome bastante, investe bastante em cibersegurança. Então, tenho bastante experiência aqui para compartilhar com todos. Como é que vocês acreditam que os fatores econômicos e a escassez dos recursos multidisciplinares influenciam o investimento das organizações nos programas de proteção de dados? Excelente pergunta, Claudio Ney. Os fatores econômicos afetam diretamente o apetite a risco das empresas e o custo de capital. Nós sabemos que a maior parte das tecnologias disponíveis para proteção de dados está precificada em dólar, está dolarizado. São tecnologias importadas e que sofrem diretamente com as variações cambiais. Nós sabemos também, ao adotar uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, não temos somente o custo de licenciamento, se não for um site, se for uma solução internalizada. Existe um custo de infraestrutura diretamente associado e, após a implementação, o custo de sustentação daquela tecnologia. Falando de recursos multidisciplinares, sendo recursos próprios, eu estou falando de recursos humanos ou dos seus fornecedores, há, de fato, uma escassez de especialização no mercado e que também sofre com o desenvolvimento e os outros fatores econômicos. A disposição e a capacidade de investimento dos indivíduos na sua formação para conseguir operar aquelas tecnologias é diretamente afetada pelos fatores econômicos também. Perfeito. Nesse nosso mundo conectado, onde esses negócios estão em plena transformação digital, quais são os benefícios que vocês acreditam que se tem em investir em programas de proteção de dados, tanto do ponto de vista cibernético, também como do ponto de vista de negócios? Você quer conversar, Iber? Claro. Bom, eu acho que, quando a gente fala de proteção de dados, na verdade, os dados hoje são, muitas vezes, o core do negócio das empresas. Então, certamente, você ter programas de proteção dos dados, quando você fala de um ponto de vista de cibernético, de risco cibernético, porque, imagina, eu tenho vivenciado isso muito, quando você tem um ataque cibernético, você tem, por exemplo, o roubo de dados, você tem vazamentos de dados, então, se as empresas não tiverem um programa robusto de governança e proteção dos seus dados, certamente isso vai acontecer, vai trazer um problema enorme para a companhia se ela não fizer uma boa proteção. E quando a gente fala do ponto de vista de negócio, de desenvolvimento de negócios, muitas vezes as empresas, principalmente as empresas de serviço, elas são baseadas em dados. Então, para você desenvolver novos produtos, para você ter um entendimento melhor sobre o seu cliente, você precisa entender os seus dados, você precisa utilizar esses dados para você gerar estudos, gerar uma análise sobre o que você pode fazer, o que você pode gerar de negócios, criar novos negócios. Então, acho que, quando a gente fala de um programa de governança, de proteção, minimamente a gente tem que pensar nesses dois questões. Você está amarrando essa resposta, que é um excelente tema. Muitas das vezes as empresas estão preocupadas no custo operacional para manter a estrutura funcionando. Mas, quando acontece um incidente, que muitas das vezes ele tem trabalhado muito, você tem aquele custo do incidente naquele momento, mas você tem todo o custo do pós-incidente. Você tem a depreciação da marca, se for vazado para o mercado. Já existe estudos que nos próximos meses diminuem o consumo, dependendo do tipo de produto, e quem já é embarcado na solução, diminui também o consumo. Aquela exposição negativa, você tem a perda dos dois lados. Você está perdendo no momento do incidente, e você vai pagar por aquilo ali por mais alguns meses ainda. No banco, proteção de dados é essencial ao negócio, é intrínseco ao negócio. O que a gente conversa muito lá no Inter, é segurança, é prioridade. Não negocia. As empresas tendem a se preocupar com a proteção de dados, impulsionado pelas novas regulamentações, pelas respectivas sanções que acontecem. Porém, quais são os desafios, os riscos adicionados, que devem ser observados pelas organizações, em não investir num programa sólido de proteção de dados? Quer dizer, ou seja, não só as regulamentações, a legislação deve impulsionar, mas as empresas têm que ter uma conscientização que investir num programa sólido de proteção de dados é essencial, tanto para o negócio como para a sustentabilidade da empresa. Como é que você vê essa questão, Felipe? Existe, embora em redução, um movimento de acreditar que atender requisitos regulatórios seja suficiente. O que a gente leva para os nossos clientes, o que a gente leva para o mercado, é que a proteção de dados e segurança da informação precisa ser vista como um habilitador, uma habilitadora de novos negócios. E a gente orienta os nossos clientes a não se limitarem ao atendimento somente desses requisitos. Seja ele relacionado à proteção de dados, seja ele um requisito daquele setor específico de atuação. Nós não teríamos um banco na palma da nossa mão se não fosse segurança da informação, se não fosse proteção dos dados. É um habilitador de novos negócios. Então, a gente leva os nossos clientes para o mercado, que não se concentram somente no atendimento dos requisitos regulatórios. Aí é só para amarrar a fala do Felipe e o que a gente vê muito no mercado. Eu estou atendendo uma regulação, eu estou 100% protegido. E a gente sabe que a realidade é muito diferente. Por si só, isso não é certo. Você amarra ali, vamos falar do meu cenário financeiro. A gente tem PCI, que se você não renova, você não faz novos negócios. E você tem a LGPD, que se você não estiver aderente na proteção dos dados, você vai pagar multas altíssimas. E você embute aí, sendo bem simplista, algumas ISOs que são bem simples na informação, você embute isso, CIS, você embuste NIST. Quando você vai colocando isso aí nas suas camadas, no seu dia a dia, automaticamente você está enriquecendo a sua segurança e fazendo também coisas que qualquer empresa conseguiria fazer. Você atende o regulatório, mas você também está elevando o nível de segurança. Não é simplesmente vir aqui, tomar uma auditoria, pode continuar. Não, a segurança tem que continuar a todo momento. Quando você estiver tendo algum tipo de vazamento de proteção de dados ou de segurança em específico, é uma falsa ilusão achar que o seu vazamento vai acontecer ali pelo que você foi aprovado no regulatório. Muitas das vezes é pelo que você não olhou ali que você teria que ter levado a sua camada de segurança. Perfeito. Como é que vocês acham que as pessoas conseguem reconhecer no dia a dia que eles precisam estar mais protegidas na internet do que antes? tanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do consumidor, como organização? Eu acho que acho que todo mundo pode contribuir um pouco disso, mas a gente percebe com essa questão de digitalização, com o maior envolvimento das pessoas, todo mundo tem um smartphone acessando o seu banco, você vê muito na mídia a questão de incidentes, você vê as próprias organizações mostrando que elas se preocupam com seus dados, então isso de uma certa forma traz uma preocupação, traz um questionamento, mesmo que as pessoas não entendam, elas falam assim, poxa, mas será que isso daqui é verdadeiro? Será que isso daqui não é um golpe? Será que eu, o que eu preciso fazer para me proteger? Então mesmo as pessoas de outras gerações que eventualmente não estão acostumadas, elas acabam tendo um cuidado maior, ou pelo menos pensam mais de uma vez para entender se aquilo de fato é um problema. Então, eu falo, por exemplo, com os meus pais, as pessoas que são um pouco mais de idade, que às vezes não têm tanto contato, elas tentam, com tudo isso que está acontecendo no mercado, elas falam assim, eu tenho uma preocupação, então me ajude a não cair num golpe, o que eu preciso fazer? Então, gera essa curiosidade. Eu acredito também, Claudinei, que é o conhecimento do que é o seu dado. Falando do ponto de vista do indivíduo, algumas pessoas tendem a acreditar que o dado é só aquele dado direto, o seu nome, seu CPF, seu cadastro, seu e-mail, e sua senha. Mas o percurso que você faz da sua casa até o trabalho, da casa até um evento, é um dado pessoal, é um dado que precisa ser protegido. O seu perfil de consumo em um e-commerce é um dado que você precisa proteger. Então, no final das contas, toda a nossa vida está hoje concentrada em um dispositivo que está o tempo inteiro coletando a sua informação e que requer proteção. Eu acredito que seja a percepção do que é o seu dado e não somente o seu dado direto. Lá no Banco Inter, os correntistas, os clientes, eles têm essa percepção? Tem, e a gente tem uma série de tecnologias ali por trás apoiando esse tipo. Acho que todo o mercado financeiro, depois da mudança para o Pix, tem uma preocupação maior. Vamos pensar em Pix fora do horário, você tem uma inteligência por trás ali, se você é uma pessoa, e eu posso falar que até eu mesmo passo por isso, tá? Sou uma pessoa que dificilmente eu compro alguma coisa, isso trazendo até casos reais. quase tudo na minha casa e a minha esposa que entra no site resolve. Há pouco tempo eu fui comprar, recebi a mensagem do aplicativo do Inter que você está fazendo uma compra que não era comum, então existe uma inteligência ali olhando a todo momento. Eu acho que aqui não tem ninguém que não possa ter passado por algum caso até na família. Golpe de Pix a todo momento, manda uma mensagem, oi pai, troquei meu número aqui e salva. Passem alguns meninos, ah, tô precisando de um dinheiro, isso eu passei na minha família, por um segundo que meu sogro distraiu, ele depositou uma grande quantia achando que estava depositando o meu cunhado. Então assim, tem toda uma preocupação hoje no próprio aplicativo, tem lá o tempo limite do Pix, o fora do horário, se você tiver uma conta que você transfere muito, você adiciona como favorito, então assim, tem toda uma preocupação por trás ali e eu tô falando não só do Inter, o mercado financeiro em si, acaba que se conversa bastante, existe uma grande preocupação com isso, porque completando a fala do Felipe, eu anteriormente trabalhei numa empresa de birô de crédito e dado hoje, ele é habilitador de negócio. Vou te dar um exemplo, o mercado de saúde. Não, vou trazer um exemplo real que aconteceu nos Estados Unidos, uma grande varejista. a menina tava começando a receber em casa encartes de coisa de bebê, de criança. Você viu o quanto é implícito, sensível que os nossos dados são habilitadores de novos negócios e vendas. O pai dessa menina foi nessa varejista e falou, vocês estão mandando coisa de bebê pra minha filha com 14, 15 anos de idade. Coisa foi descobrir, passou os seus meses, ela realmente tava grávida, ela tava consumindo muita coisa pra coisa de criança. Surpresa. Isso não deixa de ser uma violação dos dados. Imagina esse contexto agora vazando pro mercado. Você sendo enxurrado por várias empresas ao mesmo tempo. Claudinei, do ponto de vista corporativo, existem alguns sintomas que sinalizam que as empresas precisam investir mais em proteção do dado. Quando você começa a perceber conflitos entre as equipes, dificuldade de entendimento... Mas existe conflito? Quando você começa a perceber incidentes recorrentes, e aí falando um pouco de vista de qual é a contribuição da proteção de dados e da cibersegurança do ponto de vista cibernético, qual é o custo da ineficiência? Qual é o custo de indisponibilidade de uma determinada aplicação x horas por ano? 50 horas por ano, 100 horas por ano. Então, existem alguns sintomas que são bem evidentes, que sinalizam para as empresas uma necessidade de investimento maior. Conflitos entre as equipes, incidentes recorrentes, dificuldades... Aplicações paradas. Aplicações paradas, dificuldade de se obter informação. Nos últimos anos, atualmente, a proteção e a segurança de dados são temas cujas responsabilidades são totalmente descentralizadas nas organizações, privacidade, segurança, tecnologia. Como é que vocês acreditam que isso afeta a governança e os riscos cibernéticos corporativos dentro das organizações? É um bom ponto. É um cenário real. A gente leva para os nossos clientes que privacidade não deveria ser uma responsabilidade exclusiva de uma área de privacidade. No final do dia, todos os profissionais daquela empresa são responsáveis pela privacidade daquelas informações. O incidente de privacidade, o incidente de segurança tende a ser mensurado pela sua extensão, pelo volume. Mas, muitas vezes, uma determinada informação, uma imagem, um relatório, pode causar um dano muito significativo. A gente leva para os nossos clientes que não deveria ser uma responsabilidade exclusiva de uma área. Existe, de fato, uma separação em boa parte das empresas, onde segurança está desvinculada de tecnologia e privacidade está desvinculada de segurança, mas há também outros exemplos onde há uma concentração dessas responsabilidades em uma área única. Isso vai variar muito de acordo com o modelo de negócio, o modelo de operação naquela empresa. Se é uma empresa cujo negócio, como o Eder comentou, o core é o dado, a gente pode falar que são empresas que se baseiam necessariamente em dados. Uma seguradora, um banco digital, você não tem uma indústria por trás produzindo algo, você está gerando negócios a partir dos dados. Essas empresas tendem a ter uma postura um pouco mais centralizadora para juntar essas funções. é só complementando, o nosso negócio é um aplicativo, o banco é um banco 100% digital, a gente tem o Super App, tem Marketplace, a gente tem inúmeros produtos, mas proteção dos dados é prioridade e amarrando a pergunta, a nossa estrutura, segurança, TI, a gente está todo sobre uma mesma torre, eu brinco com os meninos que trabalham comigo e que aprendam sobre o negócio da empresa, senão você não sabe o que você está protegendo, pode estar passando uma informação ali que é extremamente crítica e pelo desconhecimento você não sabe, a gente fez um grande, está fazendo agora um grande projeto de proteção de dados e uma coisa que a gente tem tentado fazer nessa frente é que muito se vê da segurança ser o time do não e do bloqueio, o que a gente tem feito é mudar esse estigma, elevação de proteção, elevação de segurança, até os termos usados quebram muitas das vezes a dificuldade no intratimes que não é fácil o rapaz está montando um API e você aqui do lado barrando ele no gator porque é nível de segurança, você não pode ficar consumindo aleatoriamente, você não, até mesmo pensando internamente na empresa, Felipe de segurança, o Paulo aqui de analytics, eu não estou livre para sair consumindo qualquer informação, tem os cílios que são consumos responsáveis e assim, é quase que um mantra, você tem que ficar repetindo, repetindo e vira a palavra que se fala muito no mercado, tem gente que não gosta, eu já sou uma pessoa que gosta, é cultura, quando você coloca aquilo ali na cultura desde o primeiro dia da pessoa, no onboard de segurança, você fala sobre proteção de dados, você fala sobre cyber, você fala sobre o todo e você fica ali fazendo programas de proteção de dados, programas de segurança, programas com time de GRC, vira uma coisa natural para a empresa, você chega em 100%, eu acho que nenhuma empresa chega em 100%, mas quanto maior você conseguir elevar, melhor. A gente tem visto um aumento dos investimentos na área de segurança de informação no mercado brasileiro, porém, a camada de dados, que é o maior ativo das organizações, ela não tem essa priorização nesses investimentos, não tem a priorização que esse investimento merece. Quais os motivos que vocês acreditam por que isso acontece? Até pouco tempo havia uma percepção de que se eu protegesse o perímetro, protegesse a borda, eu estaria seguro. Eu evito que alguém entre dentro da minha casa. Fechou a porta. Nós vivemos num mundo agora e o conceito que é o conceito atual é o conceito de Zero Trust. Justamente porque o perímetro está sendo desfeito. Hoje eu tenho um banco de dados dentro do meu ambiente com uma aplicação, servidor de aplicação numa nuvem, sendo conectado por um prestador de serviço com o seu próprio equipamento e qual é o meu perímetro? Não existe, o conceito de perímetro está sendo implodido, vamos colocar dessa forma. A partir da proteção do perímetro, protege-se as plataformas, protege-se a aplicação, mas o dado real, in natura, ele ainda está lá. Ele está sumido. Disponível, desprotegido. Eu brinco com meus clientes que toda empresa e todo executivo quer ter um dashboard com as informações em tempo real disponível na sua tela para tomar decisão. E para isso eu preciso criar uma estrutura muitas vezes de um data lake. E tudo que um atacante quer é encontrar os seus dados centralizados, organizados, prontos para ser atacados. E disponíveis. É um pote de ouro do atacante. Protege-se o perímetro, protege-se a aplicação, mas o dado que está lá organizado, centralizado, disponível, está desprotegido. Então a gente percebe que há um movimento no mercado, parece que nós atingimos uma maturidade, fechamos o perímetro, atendemos requisitos regulatórios, protegemos as aplicações e agora nós temos maturidade e capacidade de proteger o dado real que está lá disponível para o usuário. E até complementando, você tem todas as camadas de segurança para chegar até o dado. E muitas das vezes a empresa não criptografa o dado em repouso. Porque ele vai saber completar, fala, antigamente era o problema do cara te atacando de fora. Hoje em dia você tem o cara que é o conceito de insider. Ele já está dentro da sua empresa, então ele já quebrou várias barreiras até chegar ao dado. e em alguns casos foi infiltrado por alguma organização criminosa que infiltra aquela pessoa para a organização. É, precisa pensar que incidentes de segurança é negócio, ainda é negócio. Tem países hoje que financiam esse tipo de coisa e você tem um concorrente, você tem talvez um funcionário insatisfeito, então o nosso conceito é que você sempre confia menos, você sempre coloca o máximo de controles e proteção pensando que seja o menor consumo. Anonimiza o dado, tokeniza, criptografa em repouso, criptografa em trânsito, você está sempre tentando ver uma menor forma de consumo. Você vai passar por isso diariamente? Eu, na verdade, vou até provocar um pouquinho mais, né? A questão é a seguinte, muitas empresas, infelizmente, muitas vezes nem sabem onde estão os dados. Aqui a gente está falando talvez do caminho feliz, né? Esses aqui são os meus dados. Um ambiente mais maduro. Vou proteger. Ok, agora qual é o ponto? O ponto é que muitas empresas nem sequer sabem onde estão os seus dados. É um conceito antigo, mas a gente vê isso acontecer, é o tal do Shadow IT, que tem muitas áreas que vão e contratam serviços. Tem uma facilidade muito grande hoje de você contratar serviços, sem a área de tecnologia, sem a área de segurança, saber. Estão utilizando uma nuvem que não é a nuvem homologada ou a nuvem oficial para colocar dados. Então, o que acontece é que muitas vezes acontece um incidente, a área nem está preparada, a área de segurança, não sabia nem que alguém estava usando isso. Existia aquele input de informações para fora da empresa. Se a gente usar aí, dá para encher as duas mãos aqui de quantidade de aplicativos de Shadow IT que é uso natural. Ferramentas de planejamento de atividades, ferramentas de construção de apresentações. Naturalmente, as pessoas estão pensando em fazer uma melhor construção para a empresa, visual, cor, coloca fundo, mas naquele momento ela está importando informações sensíveis para a empresa. E o que é que aquelas empresas vão fazer com aquilo ali? Nem todas têm ali uma política clara do consumo e muitas vezes são licenciamentos free, você não está pagando nada. Você já sabe que eles vão usar aqueles dados que fizeram. Com certeza. Paulo, inclusive, o Banco Inter tem se destacado, ele foi pioneiro em uma série de ações relacionadas à proteção de dados. Quais foram os fatores determinantes para que o Banco Inter pudesse perceber essa importância na implementação de programas de proteção de dados sólidos, com uma gestão centralizada, com os respectivos riscos mapeados? Como é que foi essa história? Trazendo até onde eu consigo com a minha visão, um apetite ao risco, uma liderança muito consciente do que está sendo feito, a gente teve alguns saltos de crescimento muito rápidos e essa quantidade de salto te dá uma quantidade de dados muito grande e é assustador você não ter controle daquilo ali. Quanto mais você está crescendo, mais em vista você fica. Então, a gente tem uma liderança ali que a gente foi uma das primeiras salas que eu falei segurança no Inter é prioridade. A gente tem ali o nosso dia a dia, na cultura, tem liberdade para conversar em qualquer área, esse contexto de Shadow IT, se a gente vê alguma coisa, conversa com a área, indica, a gente tem as ferramentas já licenciadas, então, quanto mais você diminui, aí que a gente chega na realidade do Zero Trust, que muitas das vezes implementam-se o Zero Trust, mas de Zero não tem nada, tem um mundo de informações ali até você chegar naquele melhor cenário. Se eu pudesse elencar em um ponto, eu acho que a liderança ali comprada, que segurança para a empresa sabe-se o quanto a marca é um valor, um vazamento de dados, tem toda uma cultura por trás, então, eu acho que consciência é importante. Faz parte da visão estratégica da empresa. Segurança faz parte da visão estratégica do OTC. Para finalizar, pessoal, com o advento agora da inteligência artificial, muitas empresas têm investido nessa tecnologia, temos aí o bonda e a generativa, como é que vocês acham que isso afeta o investimento nas disciplinas, por exemplo, de data quality e data integrity? quais os riscos envolvidos na adoção da inteligência artificial? É um tema muito atual, nem diria que é um tema mais novo, é um tema atual, é um desafio das empresas administrar a ansiedade pelo uso dessas tecnologias, tecnologias que comprovadamente reduzem o esforço, consequentemente tornam a sua operação um pouco mais eficiente, mas não existe almoço grátis, uma vez que você adota como usuário uma solução dessa, se não for uma solução proprietária que você desenvolveu, você está contribuindo para ela de alguma forma. então existe um risco, Claudinei, de você alimentar essas inteligências artificiais com dados que são relevantes, importantes e talvez tivessem restritos ao seu negócio. Do ponto de vista de adoção para a segurança, a gente percebe que essas tecnologias podem reduzir o tempo de detecção de um evento. Então você reduz esse tempo, você consegue ser um pouco mais preditivo nas detecções e implementar prevenções e talvez iniciar respostas em um tempo menor do que nós conseguíamos até pouco tempo atrás. Então existe ainda um dilema entre as empresas, as empresas estão bloqueando o uso do ponto de vista de usuário e estão acelerando do ponto de vista de consumo dessas tecnologias para ampliar sua segurança e reduzir o tempo de detecção. Inclusive porque pegando experiências de ataques cibernéticos, muitas vezes os próprios atacantes criminosos usam inteligência artificial para poder aprimorar os seus ataques, para se passar, por exemplo, quando a gente pega tentativas de golpe que alguém cria um vídeo de uma pessoa com uma voz idêntica mas com um texto que na verdade ela não falou, reproduzido ou então a própria voz no telefone, enfim, então são artifícios que os atacantes utilizam para enganar as pessoas, seja por vídeo, seja por telefone, então utilizar a inteligência artificial para combater, detectar mais rapidamente os ataques é fundamental. Já se existem números para isso, 80% dos ataques bem-sucedidos hoje vieram oriundos de inteligência artificial. A gente ainda está aprendendo é um tema atual, as ferramentas também estão em pleno desenvolvimento, eu acho que o consumo do BEC ali já é construído com inteligência artificial, agora a gente precisa de uma evolução na segurança para a inteligência artificial e eu acho que um dos temas mais falados é quando entra a regulação da inteligência artificial. artificial. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês no podcast da Tenside Talk e convidá-los aqui para suas palavras finais, suas considerações finais e se despedir da nossa audiência. Você quer recomeçar, Adir? Posso começar? Bom, agradecer aqui a possibilidade de a participação aqui no podcast, acho que é um tema, ele sempre é relevante, falar de proteção de dados, é cada vez mais importante dado face aos ataques genéticos, face à grande evolução que a gente tem no mercado, na digitalização de produtos, então é bastante importante a gente falar e conscientizar as pessoas sobre esse assunto, então realmente agradeço. Perfeito. Bom, eu queria agradecer o convite pessoal da Deloitte, da Tenside, de compartilhar um pouquinho do nosso pequeno conhecimento aí, é um tema bem interessante ser tocado, ainda mais eu que estou no dia a dia ali tocando proteção de dados, eu gosto de sempre falar que proteção de dados nada mais é do que uma elevação da segurança, então quanto mais a gente eleva a segurança, automaticamente a gente está protegendo mais os dados do nosso cliente e para a gente no Inter isso é top 1, não tem negociação com o nível de segurança que a gente quer trazer. Felipe. Quero agradecer aos meus colegas, Paulo, por ter aceitado o convite, o Eder, por ter compartilhado a mesa, quero agradecer e parabenizar a Tenside pelo espaço, Rodney, obrigado por ter facilitado a conversa e também falar para todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo nesse momento que cibersegurança, proteção de dados são os temas que nós gostamos, se deixar esse podcast vai virar 20 horas aqui de conversa. Com certeza. Então, temos muito para conversar, estamos super à disposição, então fique à vontade de nos procurar porque vai ser um prazer sem compromisso debater, trocar informação, trocar ideia, aprender com vocês e também compartilhar um pouco do que a gente tem vivido no mercado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez pela participação de vocês no podcast da Tenside Talk. Obrigado, pessoal.